Alô? Oi? Ah, tá, tudo bem, pode deixar. Vou passar a informação para eles, pode deixar, tá? Um beijo, tchau! Oi, gente! Tudo bem? Olha, hoje nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Se vocês repararam, ó, tia Carla também estava usando o celular. Vamos? Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Como a tia Carla já falou, essa semana nós vamos trabalhar os meios de comunicação, que são usados para informar, divertir, enviar e receber mensagens. Eu adoro o rádio, na minha casa não fica desligado, porque eu ouço músicas e ainda ouço as notícias. Ah, tia Sueli, eu amo o computador. No computador eu uso a internet, eu vejo imagem, vejo vídeo. Olha só como o computador é muito importante. Ah, eu acho que o mais importante é o celular, porque através dele eu posso falar com pessoas que estão à distância. Pois a minha TV é mais importante, porque dá para ver a imagem e ouvir ao mesmo tempo. E, ó, eu vejo desenho, vejo notícias, é mais importante. Ah, não! O rádio é muito importante. O rádio é muito importante. Gente, o rádio é ainda mais antigo, ó. É a primeira. Peraí, gente. Peraí. Nós estamos vendo aqui agora que todos são muito importantes. Verdade, não é? É, nós podemos usar todos os meios de comunicação para facilitar a nossa vida no dia a dia, né? Sim, isso. Agora vocês aí de casa nos dirão qual é o seu meio de comunicação preferido. Hum, qual será esse? Olá, meus amores! Agora, vamos de arte, amores! Eu e a Tia Solange iremos preparar um telefone sem fio. E o que nós precisaremos para esta atividade? Precisaremos de dois copinhos descartáveis, uma tesoura e barbante. E o mais importante, precisaremos da ajuda do papai e da mamãe para furar o copo. Vamos lá, Tia Solange? Vamos lá! Primeiro, vamos pegar os dois copinhos e vamos pegar a tesoura que a mamãe vai fazer o furinho. Um furinho no outro. Depois, nós vamos pegar o barbante. Olha! Vamos colocar no buraquinho. Porque ele não quer entrar. Vai por aqui. Ih, não quer entrar. Gente, que barbante tem novo assim. É, mas a Tia Solange fica. Ó! Oi! Vou! Pega o barbantinho, puxei, dou um nozinho no barbante. Tá vendo? Dou um nozinho. Para ele não fugir. E vamos para o outro. Vamos lá. Olha o que eu vou entrar. Essa sombra já falou. E dá o outro nozinho. E está pronto o telefone. Quem quiser pode decorar. E aí é só brincar. Depois é só brincar. Vamos lá. Vamos lá, Tia. Oi, Tia Solange. Olá. Tudo bem? Esta semana nós aprendemos meios de comunicação. Que legal! Muito legal, não é? Sim. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau! Olá, turminha do Pré-1. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Vamos para as nossas atividades. Vamos lá? Vou pegando o livrinho de Natureza e Sociedade, na página 41. Pinte abaixo os meios de comunicação. Depois, risque a figura que não pertence ao grupo. Nós vamos pintar os meios de comunicação. E depois, vamos observar e vamos riscar a figura que não pertence a esse grupo aqui. Que não é um meio de comunicação. Tá bom, gente? Vamos riscar. Depois, vamos para a página 42. Sua professora vai ler as frases abaixo. E você vai circular os meios de comunicação que as completam. Vamos lá. Rodrigo quer ver o jogo do seu time. Ele pode usar... A televisão, o telefone ou o rádio. Nós vamos circular o que ele pode usar. Ele pode usar... Depois, Marina quer fazer uma pesquisa pela internet. Ela pode usar o telefone, a televisão ou o computador. Vamos circular o que ela pode usar. Catarina gosta de ouvir música. Ela pode usar o jornal, o rádio ou o celular. Vamos circular, tá bom? Depois, vamos para a página 43. A menina precisa ir para casa, mas está chovendo muito. Circule o meio de comunicação que ela deve usar para pedir aos seus pais ou responsáveis de forma rápida. Que venha buscá-la. Qual é o meio de comunicação? Computador, televisão, rádio, carta, jornal ou celular? Vamos circular. Depois, vamos para a página 44. Não é, Tia Solange? Na página 44, circula os meios de comunicação que aparecem na cena. Vai olhar aqui. Ó, temos uma casa e cada cena, em cada cômodo, aparece um meio de comunicação que vocês vão circular. Converse com seus colegas, com a professora, sobre a importância e a função dos meios de comunicação. Que aí vocês vão conversar em casa, com a mamãe, com o papai, sobre a importância dos meios de comunicação. Tá bom, gente? Tá bom. Depois, vamos para a página 45. Na página 45, leve a menina os meios de comunicação que transmite som. Como será que transmite som aqui, Tia Carla? Será que é o rádio, a TV, a carta ou a televisão? Nós vamos levar a menina. É só o som. Tá bom? Até aí. Quero ver quem é esperto, hein? Tchau. Tchau, gente.